Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos índios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos índios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado. Dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o rescatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra. Vida longa eu lhe darei. E lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei. eu o protegerei pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o favor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos índios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará à sua tenda porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei Eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo seu abrigo do senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos índios se você fizer do altíssimo seu abrigo do senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa a sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos índios se você fizer do altíssimo seu abrigo do senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos índios se você fizer do altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa à sombra do todo poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa à sombra do todo poderoso pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrir-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos índios se você fizer do altíssimo seu abrigo do senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer se você fizer do altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará à sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo recobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação salmo 91 aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa à sombra do todo poderoso pode dizer ao senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos índios se você fizer do altíssimo seu abrigo do senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos índios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação salmo 91 aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa à sombra do todo poderoso pode dizer ao senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo o seu abrigo do senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos índios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta ao meio-dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos índios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação salmo 91 aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa à sombra do todo poderoso pode dizer ao senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo seu abrigo do senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação salmo 91 aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa à sombra do todo poderoso pode dizer ao senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo seu abrigo do senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo o seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua membra Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama Eu o rescatarei Eu o protegerei Pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta E na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra Vida longa eu lhe darei E lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei Eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei Eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei Eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei Eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorradeira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei Eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei Eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará à sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação salmo 91 aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa à sombra do todo poderoso pode dizer ao senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo seu abrigo do senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo o seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele e será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorradeira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil a sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei Eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorradeira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra Vida longa eu lhe darei E lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei Eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá Desgraça alguma chegará à sua tenda Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque Ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará à sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos índios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará à sua tenda porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia Mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama eu o rescatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo dos índios Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará à sua tenda porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque Ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com Ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Salmo 91 的人 é com em am Legenda Adriana Zanotto